Verdade, insert quality, a passagem de bola da equipe do Flamengo, vai embora, rascaeta de entrega pra Lázaro, entrada da área, bolão, Camigão bateu, Camigão, um dos maiores ídolos de um dos maiores times E do time de maior torcida do planeta, cara, Camigão, tu é brabo, tu é brabo, tu é brabo demais, muito obrigado, muito obrigado, Camigão, tua bota, eu tô sempre, sempre fechado contigo, cara E que passe, a bola com o GPS do garoto, é cria, é sangue rubro-negro, Lázaro, coloca o Camigão, na cara do gol ele desloca o Jandrei A passagem do primeiro domingo é o Camigão, tu é brabo, tu é brabo, tu é brabo demais, um dos maiores ídolos do clube de maior torcida do planeta E isso aqui é o Flamengo, Camigão, faz explodir a maior torcida do planeta, cara, o Rio de Janeiro pulsa em vermelho e preto, cara, Camigão, colocado pra cara trans agora O Miguel tem um, bate no peito e diz assim, eu sou Miguel, galera São Paulo, 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 São Paulo no Maratis, onde a galera do Miguel, São Paulo, São Paulo Saúl, 3 a 1, 3 a 1 Barão, o Jozinho, Rio Flamengo, pela porta direita, o Miguel Gomesla, perna caiu até na bola, bateu na direita Ele nunca, ele nunca, ele nunca, ele nunca criticou GOOOOOOOL! 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 Isla! Isla! Me desculpa Isla! No fundo do coração meu parceiro Me perdoa Isla! Eu nunca, eu nunca critiquei Cominhou a perra direita Trouxe pra carota E mandou pro fundo da rede do São Paulo Isla! Eu nunca acreditei Que eu fosse falar isso Isla! Tu é brabo! Tu é brabo! Tu é brabo demais cara! Isla! Ai! Descute aí! A maior torcida do planeta! Isso aqui É o Flamengo! Isla! Bate! Bate! Bate no peito e diz assim ó Eu sou o Benjão galera! O planeta é a terra! Pulsa em duas cores! Vermelho e preto Isla! Tamo junto hein meu parceiro! Eu nunca critiquei Isla! Coloca no Pagada Trans agora! Vingou um dois! São Paulo! Léo Pinheiro fala mal do cara aí! Quanto mais você fala mal Mais ele cresce Isla! Tá dois de um Léo! Tem tudo pra ter uma evolução! Olha aí, olha aí! A gente chega no Flamengo! Lançamento sensacional de Abertão Ribeiro! Pela ponta canhota domina Marinho! Tá na linha de fundo, ponta esquerda e na Marinho! Jogada individual, perna direita cruzando! Arrasca! Domingo! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É! Domingão! GOOOOOOOL! Arrascaeta! O melhor jogador da América Latina! Tá na área! E ele aparece pra decidir! Arrasca! Eu sou muito! Muito seu fã meu parceiro! Tu é brabo! Tu é brabo! Tu é brabo demais! Arrascaeta! Do fundo do coração! Fuso! Mas muito obrigado! Nunca caiu o nível! Nesse craque! Eu tenho Arrascaeta! Na jogada do Marinho! Marinho foi melhor meu parceiro! Jogada individual! Pena direita! O chute trocou no meio do caminho! Desvia Arrasca! E a bola no fundo da rede! Arrascaeta! Vai explodir! A maior torcida do planeta é isso aqui! É o Flamengo! Arrascaeta bate! Bate! Bate no vento e diz assim ó! Eu sou Miguel galera! Arrascaeta! Coloca no placar da 3 agora! O planeta pulsa! O planeta pulsa! Em vermelho e preto! Arrascaeta! Flamengo 1, 2, 3! São Paulo 1! O detalhe do gol! Alô! Olha o dinheiro!